Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje, de agora, é um vídeo do anime de sessão especial, de anime de sessão especial de domingo. Anime de sessão especial de domingo. Algo do gênero. É mais um One Piece. É o One Piece Filme 7. O título do filme 7 do One Piece, ele é... é um título... mais ou menos assim. One Piece, Movie 7, Karakuri-jou, no Mecha Kyohei. No Mecha Kyohei. Não tem título em inglês, pelo menos no anime list, então ele vai ficar em japonês mesmo. É algo do gênero A Ilha de Karakuri, onde tem engenharia ou mecha de Kyohei. Eu não sei, eu tô traduzindo de maneira livre e tosca, não sei mesmo. Esse filme aqui, ele é inferior ao sexto, porque o sexto, como eu falei no vídeo anterior, é muito, muito bom. E eu não acho que algum filme de One Piece chegue a ser tão artístico, ou tão narrativo, ou tão bem feito, no sentido de direção, no sentido de fluição da animação, de personalidade e atmosfera, como o sexto filme foi. Só que, esse filme é bom também. Esse sétimo filme é bom, ele é um bom filme. Ele é um filme que foi feito pelo mesmo diretor do primeiro e do quarto filme. E o quarto filme foi o meu filme preferido tirando o sexto. O quinto filme é uma bosta, mas o quarto filme é um filme razoável, que é aquele que parece filme, sabe? Os outros eles pareciam ovos, e o quarto filme ele tem uma linguagem de filme. Esse sétimo filme, que é pelo mesmo diretor, um diretor chamado... Tchau, o nome do peão. Uda, é Konosuke Uda. Konosuke Uda é o diretor desse filme. Ele fez um bom trabalho nesse filme também. Vamos falar, ele é um filme mais sensual, pode-se dizer assim. Mas sem graça que o quarto filme, entre aspas... Ele é mais sem graça que o quarto filme. Ele não tem um bom vilão, ele tem um vilão que não é bem vilão. É tipo um antagonista, que é chamado de... Deixa eu ver o nome dele. Rachi. Rachi. Rachi é um tipo... Vou chamar de Hachi, tá? O Hachi é tipo o filho da Arouba. E a Arouba é uma senhora de, sei lá, 50, 60 anos. Que eles descobrem ela num baú. No meio do mar. Um baú de tesouro. O filme começa assim. Tá lá o grupo do Sopé de Palha. Navegando, buscando tesouros em ruínas de navios de piratas que afundaram. Numa tempestade. Eles estão lá com um barquinho buscando alguma coisa que talvez tenha valor ali no meio de um monte de destroços. Eles acham um baú. Um baú, eles abram para o barco deles. É divertido como eles abram para o barco deles. Aí... Nisso eles abram o baú. Quando eles abram o baú, sai uma senhora de 50, 60 anos. Ou mais ou menos isso. Baixinha, cabeluda, estranha. Chamada Rouga. Essa mulher morava numa ilha e foi sequestrada pelos piratas. Ou ela está fazendo turismo e foi sequestrada pelos piratas. E ela pede um favor para o Sopé de Palha para eles levarem ela de volta para a ilha dela. E diz que vai dar uma coroa de ouro para os piratas do Sopé de Palha. Uma lendária coroa de ouro. E é isso que acontece. Esse é o plot inicial do filme. E eles vão de fato para a ilha da mulher levar a mulher para casa. Porque sim. Que eles estão entregando a mulher para casa. Vão ganhar um prêmio em troca. A Nami e tudo. Ah, vão ganhar um prêmio. Vamos lá. Tipo isso. E tipo, quando eles chegam lá, eles descobrem que o filho dela é um cientista mecânico, um engenheiro, um engenheiro bizarro, muito habilidoso. O Ratchett, ou Rati. Vou chamar de Rati porque eu não sei nem se a pronúncia dele está certa. Aliás, no Manimalist nem tem o nome do peão. E eu não lembro o nome das coisas. Eu fui ver aqui e só descobri o nome dele clicando no perfil da mãe dele no Manimalist. Porque esse cara faz zoado o Manimalist. Ele tem aqueles limites de nomes de personagens. E aí tem filme que tem muito personagem. Como é um piece que tem muito protagonista. Fica três nomes só para eles escolherem quais nomes eles vão pôr ali na barrinha. E eles acabam nem pôndo o nome do principal antagonista do negócio. Enfim, reclamação do Manimalist. Paralela. Esse filme aqui é interessante pelo fato de que ele é o melhor esteticamente falando dentre os filmes. Tirando o sexto filme que eu acho que ele é feio, mas ele é lindo. É incrível. Mesmo sendo um traço mais, digamos, rústico. Ou menos permanorizado. Menos agradável. Menos, digamos, redondo. É um traço torto. O sexto filme é um traço torto. No sétimo filme tem um traço que não tem nada de torto. É o mais próximo de um traço bonito em um piece. É um filme com orçamento. Você percebe que a animação está bem feita. O CG está bem utilizado. A animação dos personagens não é feio pra caramba a longa distância, que nem os outros filmes. É razoável a longa distância. E a curta distância, os personagens tirando o que é meio torto, porque o NPC tem um traço torto, que é natural, os personagens eles não são, sei lá, um traço muito bonitinho nem nada. É um traço mais simples do Jhonen. E tipo, está muito bem animado. Eu vou passar as imagens para vocês verem daqui a pouco. Aqui que eu peguei. As imagens estão lindas. As imagens estão lindas. As ticas tirei porque eu tirei com as melhores, né? Logicamente, eu peguei as melhores imagens. Mas o filme está bonito. Muito bonito. Então, só por isso que o filme é interessante, porque ele está bonito de verdade. Mas voltando. Aí temos a Aruba sendo entregue para essa ilha. E o filho dela pensa que os piratas estão ali para invadir a ilha. O que eles fazem? Eles atacam o chapéu de palha. E o filme tem esse plot. Eles atacam o chapéu de palha. O chapéu de palha ficando meio que hilhado na orla da ilha. E aí eles têm a Aruba falando um cântico, que é um cântico popular, que fala sobre a origem dessa coroa de ouro, onde ela está escondida dentro da ilha. E por acaso, tem a Aruba ali, tem a Nami, eles começam a decifrar essa cântico, essa música que ela canta. Embora ela tenha sido resgatada pelo filho dela, sequestrada pelo filho dela, resgatada pelo filho dela, do chapéu de palha, que leva meio que um couro ali, inicialmente, desses caras que moram nessa ilha. Quem mais mora nessa ilha? Eu não sei. É uma ilha meio estranha. Não fala muito da população da ilha, mas fala mais dos antagonistas, que é o Ratcha e o bando dele, que tem uns outros dois piões ali, que é um, sei lá, um cara que vai lutar com o Zorro e um cara que vai lutar contra o Sanji, que é mais ou menos essa ideia. E tem o Ratcha, que é cientista. Ele chega num ponto do ânimo e ele fala, ó, eu não vou bater em vocês, eu não vou brigar com vocês, porque eu vou levar um couro. Mas ele é aquele cara que é tipo o Frank, ele constrói Meca, ele constrói robô. E o que ele quer fazer construindo robô? Ele quer dominar o mundo construindo robô. Simples assim. E aí, nisso, a gente descobre umas coisas meio paralelas em relação ao filme. Vou passar as imagens pra vocês, enquanto vocês vão vendo, é mais fácil. A gente descobre umas coisas meio paralelas em relação ao filme. Que, por exemplo, eles estão numa ilha lendária, que é uma ilha viva. É tipo aquela... Vocês já viram o disc do World of Terror Preacher? Onde tem uma... A terra é plana, e ela tá na redonda da terra, fica nas costas de um elefante. E esse elefante fica... São quatro elefantes que sustentam o mundo, E esses quatro elefantes estão em cima do casco de uma tartaruga. Isso aí é o cenário Terror Preacher. É o disc do World. No caso aqui, quando ele se pega e diz que é um universo fantástico, Essa ilha é uma tartaruga. É uma tartaruga gigantesca e adormecida. Ela acorda a cada mil anos pra desovar. Pra... Desovar mesmo. Pôr os filhos dela, os filhotes dela, numa praia ou algo do gênero. Então, é uma tartaruga milenar. Ou trilenar. Eu não sei. Vocês escolhem. É muito velha. Só que... O que o Rachi quer fazer? O Rachi quer... Ele quer dominar mecanicamente a tartaruga. Pra conseguir se locomover com a tartaruga. E eu não sei como o diabo... Essa locomoção dele com a tartaruga vai fazer ele virar o maior imperador do mundo. Ou dominar o mundo. Eu sei que ele quer dominar o mundo. Porque ele é um cara estranho. E é isso. O Rachi do Dany nem é estranho. É bem estranho. Tem um chapéu de palha ali numa charada que eles vão desvendando. Eles desvendam a charada de fato. Passam a perna no Rachi. Que o Rachi também tava tentando desvendar a charada. Eles têm ali uma serpente com a lua. Que não sei o que lá. Que daí tem umas cavernas. Eles adentram umas cavernas. E descobrem... Digamos... Como despertar a tartaruga. A tartaruga ela tá adormecida. Porque o Fala só acorda a cada mil anos. E ela é tipo... De acordo com o Rachi. Que ele quer e deseja que ela acorde pra ele dominar o mundo com ela. Ele tem até uma engenhoca pra... Forçar a tartaruga a andar. A navegar. A nadar. E ir pra direção que ele quer. Que é brutal. Ele escraviza a tartaruga. A tartaruga é gigantesca. Que é onde ele mora. Porque é a ilha dele. Então essa é a pegada do anime. Aí nesse meio termo tem os chapéus de palha procurando a coroa de ouro. Porque eles querem a coroa de ouro. E brigando... Mais ou menos com o Rachi. Não tem uma briga real. Tipo é... É bem estranho esse filme por isso. Ele não tem de fato um antagonista do cara. É excêntrico. E faz umas bostas. Aí o chapéu de palha mete porrada nele. A batalha final é tipo... O Luffy muito forte. Muito mais forte. Falar. Cara, você não dá nem pro cheiro. Vou rebentar com você. Rebenta com você. Ele rebenta com o Rachi. O Rachi não dá nem pro cheiro mesmo. Ele é um bom engenheiro. Inteligentinho. Um babaca. Ele é bem babaca. Bem cuzão. Sacaninha a mãe dele e tal. Mas o filme é isso, cara. É a aventura do chapéu de palha. Interagindo com um manelão que domina engenharia. E entregando a mãe desse manelão pra ilha dela. E descobrindo que essa coroa aí... Essa lenda da coroa de fato era real. O Luffy acredita mesmo que a coroa é real. E no fim do anime mostra que a coroa é real. Eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas é engraçado o fim. É interessante o fim. Porque a coroa é real. Como a metáfora de a coroa se transformar em realidade. E aí eles acabam ajudando a tartaruga gigantesca. Porque a tartaruga que estava sendo escravizada pelo Rachi. Eles libertam a tartaruga. Quase tem um conflito com outro país lá. Que eles vão bater no país com a tartaruga. A tartaruga atropelar um país, uma ilha. Então tem um conflito ali básico. Essa bússola que está na imagem é legal. É a tartaruga bússola. É pra chegar na ilha você não tem o Log Pose ou o Eternal Pose. Você tem uma tartaruga bússola. E a tartaruga aponta pra ilha. Ela fica vivendo num recipiente de água. Uma tartaruga miniatura. Você mexe com ela. Ela volta apontando pra ele. É bonitinho. Eu achei uma graça. Achei divertido e bonitinho. Então é legal. É um anime que tem elementos fofinhos. Tipo a tartaruga. Tipo... Ah, tem uma coisa que me incomodou um pouco. Esse é o primeiro filme de One Piece que tem um eti com som. Sabe os peitos da Nami? Eles cresceram muito nesse filme. Eles estão maiores do que nos outros. E aqui tá bonito. A estética e tal. Eles fazem uma animação bonita. E eles balançam. E o diretor tem a mania de fazer barulhinho. No início do filme, umas três ou quatro vezes, ele faz barulhinho. E a Nami toda hora tá balançando os peitos. É meio incômodo isso. Mas... É o eti. É um pouco... Enfim. Mas é bem fanservice. Esse filme ali tem uma linguagem de fanservice. Usando as meninas. A Robin e a Nami. Que são lindas. E tão muito bonitas no filme. Como fanservice. E tirando isso, os outros personagens tão legais também. Tem o... Ah, tem uma coisa importante. O dublador do Chopper é outro. Eu fiquei muito incomodado porque provavelmente a gente tava trabalhando em outra coisa. Não sei. Não entrou no roteiro do filme. Não conseguiu entrar na produção do filme. E arranjaram um dublador substituto pro Chopper. Matou o personagem. Assim, descaracteriza muito a dublagem de ser outra. Descaracteriza muito. Não é por maldade. Simplesmente descaracteriza. Acontece. Mas o Chopper tem um outro dublador. É um ponto importante de se falar. Porque incomoda. Incomoda bastante. Ele não é o Chopper. Ele é um Chopper estranho. É um Chopper beta. Não é bem o Chopper. É estranho. Mas enfim. Ter essa resolução. Esse conflito do rote com o chapéu de palha. Querendo enfrentar o chapéu de palha. Porque é insano. A pesquisa deles em busca dessa coroa. Os chapéus de palha em busca da coroa. Que a velha prometeu pra eles. E o rote em busca do controle. Decifrar a metáfora da canção. Pra controlar e ligar a ilha. Ligar a ilha é acordar a tartaruga. E os chapéus de palha acabam ajudando. Eles acabam de fato desvendando o mistério. E ajudando a ligar a ilha. Eles ligam a ilha. Ou seja, a tartaruga acorda. E nisso tem o Chopper ouvindo a voz da tartaruga. Porque o Chopper fala com animais. Ele ouve a voz da tartaruga. E a tartaruga fala ali que ela vai desovar. Que ela não quer ser controlada e tal. Que ela tá sofrendo. Sendo machucada pelo rote. E nisso, por acaso. Tem um evento aqui com um personagem aqui. Um personagem ali. Um conflito de um personagem aqui. Um personagem ali. Uma lutinha aqui. Uma lutinha ali. As lutas não são ruins. São boas lutas. O anime é redondo. O anime não tem nada de ruim. Ele simplesmente é sensual. Ele não tem nada de ruim. Mas é sensual. Sabe quando você vê o anime mais tipo... Ele não empolga. Mas também não desanima. Ele tem um fluxo bom. Um roteiro razoável. Ele flui bem. A animação é boa pra caramba. A atracional é razoável. A sonoplastia é razoável. A interação ali. Ele não tem nada de épico. Ele é fraquinho. Então ele é um filme fraquinho. Então eu acho ele mais fraco que o 4. Porque no 4 ele tinha ali uma vingança. Tinha ali um desfecho. Tinha ali algumas coisas interessantes. Então esse sétimo filme feito pelo mesmo diretor. Ele não é tão carismático. Ele é um filme pouco carismático. Porém muito bonito. Visualmente falando. Muito bonito. E o antagonista é até divertido na verdade. O Rachi até que é divertido. Ele é bobão. Mas é divertido. Ele é meio megalomaníaco e cruel. Mas ele não é uma pessoa entre aspas. Ele leva o porrado da mãe dele no fim. É hilário. Ele é a porrada da mãe dele. Mas é mais ou menos isso. É mostrar ele como um grande engenheiro. Como um grande cientista. Fazendo mecas que não dão nem pro cheiro. Os chapéus de palha. Fazendo o humor deles. Tem muito humor ali. A Nami tá matando a pau. Como em todo filme. A Nami em todos os filmes de One Piece. Ela tem muito destaque. Tô respeitando muito a Nami nesses filmes. Porque cara. A Nami ela sempre rouba a cena. Ela sempre rouba a cena. A Rob rouba um pouco a cena aqui também. Mas vocês viram as imagens. Tem umas imagens muito bonitas. Um ângulo de atmosfera. Uma utilização das cores das luzes. Muito interessante. A imagem é muito sóbria. Muito bonita. Muito clara. Então a animação tá muito bonita. Tem alguns pontos que fica meio turco. Mas parte. Então é isso. Esse é o sétimo filme de One Piece. The Movie. Que eu não lembro nem o nome mais. Deixa eu ver aqui. Que é o Kaku. Karakudi Joe no Matcha Kyohei. Então esse é o sétimo filme. É um filme razoável. Não ganhando o sexto. Nem lascando. E o fim dele é bem comum. É quase como se fosse um episódio de One Piece. Um episódio mais tranquilo mesmo. E eu gostei das tartarugas. As tartarugas são ótimas. E é legal. É um filme legal. Não é ruim. Só que ele é... Como eu falei. Eu sei igual o filme porque ele não é ruim. Mas ele é... Não vai a lugar nenhum. É tipo... Você vai por ver. Então ele não chega a ser ruim em momento algum. Mas não empolga. É um filme que não empolga. Igual o sexto. O sexto empolga muito. O sexto empolga bem. O quatro também. Que esse diretor fez o quarto. Empolga bastante o quarto. O quarto filme. Mas é isso. Obrigado pessoas por me ouvirem. Até o próximo filme de One Piece. Que é o filme do oito. Que eu não sei quem fez. Vamos descobrir. Intercalado no próximo filme. Eu não sei qual vai ser. Que não vai ser One Piece. Mas que intercala um One Piece. Um não One Piece. E um One Piece. Desculpa pela mistureba. Das palavras. Dos nomes de animes. Que no caso One Piece. Com não One Piece. Então. O próximo não é One Piece. Aí depois One Piece filme oito. E é isso. Bom. É isso. Não vou me estender mais não. Já deu dezesseis minutos. Super besteira. Falou pessoal. Até mais. Beijo ao filme. Se quiserem. É bacana. E é bonito. É bem bonito. Falou zé.